Aventuras com os Prats Ei, Martin, eu sei o que pode fazer. Se esconder no nosso labirinto. É, e esse é o mapa. Você consegue sair, mas o Gourmã vai se perder. Ele é enorme. Ele vai ficar preso lá o dia inteiro. E não vai conseguir pegar os perus. E os perus selvagens serão salvos. Alguém falou em labirinto? Por aqui! Eu topo. Eu também. Eu vou. Vem, Martin. Tá legal. Vou atrair o Gourmã e vou em seguida. Aqui está o nosso labirinto de milho. Que sensacional! É demais! É, e eu adoro. Uh, e o milho está pronto para ser colhido. Eu não vejo a hora de entrar aí. E a gente pode seguir o mapa para sair depois. A gente parou a tartaruga aqui. A gente entra assim que o Martin chegar com o Gourmã. Vamos lá, Gourmã. Cadê você? Ah! Eu achei. Ele está bem ali. Hora de usar a linguagem do peru. Fique parado! Ah, você é o peru gigante mesmo, hein? Olha lá! É o Martin! Todo mundo para o labirinto! Vai, vai, vai! Ah! Nada melhor do que milho verde. Rápido, Gini! O Gourmã está atrás da gente! Eu cozinharia vocês também, se o gosto fosse bom. Tá bom! Vou fazer outro caminho. Se eu for por aqui, eu pego aquele peru com certeza! Certo! Calma! Vamos descansar! Eu acho que ele ficou para trás. Por ali! Vamos! A gente está quase do outro lado. É! Acho que despistamos ele. Achei! Opa! Ele me viu! O Gourmã! Põe, saia da minha frente, urso! Porque eu não estou de bom humor, hein? Legal! Ele vai ficar bem perdido. Não é fácil ser um peru selvagem, principalmente quando você está no menu. Mas cadê aquele peru gigante? Ele deve ter ido por aqui E aqui está a tartaruga Bom trabalho, meninos Vocês guiaram a gente Pra tartaruga Valeu pelo resgate animal, gente Sem problema, foi legal Foi um prazer O Gourmand está preparando uma calda de chocolate Ele está pegando os ovos Ah, mas o que é isso? Eu não admito moscas na minha cojeia Ah, não Ah, não Fim de jogo Rápido, meninos Perdemos a transmissão de vídeo do Gourmand Não sabemos o que está acontecendo Enviando coordenadas de localização Espera O nível de energia está baixo Temos que nos abastecer com energia de beija-flor Ah, você está querendo dizer o néctar doce desta helicônia Exatamente Agora vamos acionar a velocidade máxima de deslocamento do beija-flor Com os poderes do beija-flor voamos a 48 km por hora Então, resumindo Os beija-flores são os pássaros mais rápidos de todo o mundo Ali O que estamos esperando? Vamos entrar lá Vamos ver Bom, cobertura ou recheio Recheio ou cobertura Que tal fazer cobertura e recheio para outra coisa ali desses ovos? É, tipo o bolo ou sorvete ou alguma coisa normal O quê? Vocês dois? Como ouso entrar na minha cozinha em trajes voadores? Ah, para com isso Não são trajes voadores São poderes de beija-flor E nós viemos resgatar esses ovos de beija-flor Ah, sei Então, nesse caso... Olha, os poderes do beija-flor são o jeito mais fácil de lidar com o goma Sabia? Ficamos tão distraídos com os incríveis poderes do beija-flor Que esquecemos seu único ponto fraco A alta queima de energia E a necessidade de ingerir açúcar a cada 10 minutos Ai, a energia acabou Temos que achar um pouco de néctar para reabastecer os super trajes com todo o poder do beija-flor Ali Deixa eu ver aqui Isso, nosso nível de energia voltou para 3 décimos 4 décimos Bolas de massa voadoras não são páreo para os poderes do beija-flor Sério? E quanto à sua fonte de energia doce? Oh, não Não temos energia bastante para desviar do gourmand e devolver os ovos ao ninho do beija-flor É só me seguir Não podem ir agora Vão encontrar mais flores Mas quando vocês voltarem Eu já terei mergulhado esses ovinhos de beija-flor Na minha calda especial de chocolate E depois vou devorá-los Oi, gourmand Você sabia que calda de chocolate é o meu líquido açucarado favorito? Valeu por nos re-regisar Voltamos com força total agora Eu pego os ovos Eu pego o gourmand Eu pego o gourmand Ei, ei, ei! Piloto automático ativado. Bom voyage! Sãos e salvos em casa. Missão animal cumprida. Com os poderes do beija-flor. Aqui tem umas folhas bem gostosas. Amigão, vem aqui. Isso mesmo, puxe. Oh, 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 oh. Legal. Na mosca. Ai, 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 seus piques de macaco, saiam de cima de mim. Agora é a minha chance. Tá quase, tá quase. Pronto. Tomara que dê certo. Tudo bem, ouça. Mostre toda a sua força. Ufa, deu certo. Calminha aí, amiga. Sou eu, o Martin. Obrigado por me salvar. E agora eu vou... Doze arvacacos! Não acha que tá na hora de desistir, gurmã? Jamais. Venha cá. Vou fazer missopado de floresta tropical para a viagem. Espera! Ah! Ah, não. Precisa disso? Hã? Gavião Real. Chegou bem na hora. Pena. Você pensa em tudo, hein? Ativar o poder do Gavião Real. Vamos voar! Essas asas são incríveis. Potentes. Rápidas. Sensacionais. O que foi isso? Chris? Espera aí, o que você tá fazendo? Estou pendurado com o poder da preguiça. Olha só, é o poder da preguiça. Se pendurar pra lá e se pendurar pra cá. Prepare-se, mano. Segura firme. Peguei! E agora os ovos. Estão? São os ovos. No último, Chris. A onça. Eu tô pronto pra ela. Opa! Você não é onça. Eu peguei, Chris! Me coloca no chão! Tudo bem. Eu já estava de saída. Eu já estava de saída. Maravilha! Isso sim é que é um resgate de animais na floresta tropical. Tá bom, tá bom. Eu já estou indo. Já estou indo! Aí sim. Missão cumprida. Todos os animais foram salvos.